Olá pessoal, eu sou a Raíssa do canal Refeliz e hoje a gente está aqui no Toca Life World para fazer uma rotina de uma família, gente. Tenho duas filhas, uma pequenininha e uma nenenzinha, gente. Tá bom, galera? Então, bora lá para o vídeo, mas antes já vai deixando o seu. Like com ela, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo, gente. Então, bora lá para o vídeo. Essa aqui é a menina, gente. O pai e a mãe. Essa aqui é a filhinha. E aqui é o quartinho das crianças. Só que a filha, ela por enquanto está dormindo aqui. Só que o quartinho dela é aqui. E tem beliche, gente, porque a mãe está grávida. Então, vai ter duas bebezinhas. Então, bora lá. Para amanhecer. Nossa, que sono. Meu Deus. Estou aqui no banheiro, porque meu Deus do céu, né, gente? Não estou aguentando isso. E eu acho que eu já vou até tomar um banho já. Aproveitar que eu estou aqui. Não vou aguentar também no banho. Deixa eu ver que roupa eu vou pôr. É verdade, gente. Eu tenho falta de roupas. Eu esqueci. Então, vou ter que pôr essa daqui mesmo. Não tem problema, gente. Eu esqueci de pegar umas roupas para a mãe. Mas depois eu já lavar no hospital. Eu já pego umas roupinhas para ela. Gente, olha aqui. Minha filhinha está dormindo. Muito fofinha ela, né? É, eu vou acordar as meninas. Meninas, acordem. Filha, acorda. Ai, bom dia, mãe. Filha, acorda. Ai, bom dia, mãe. Bom dia, meus amores. Vamos trocar de roupa, né? Ou vocês dormem com essas roupas? Nós dormem com essas roupas, mãe. Não tem pijama? Ai, querido, fazemos comprinha para a gente, viu? Tá bom? Tá bom, mãe. Amor, acorda. Bom dia, mãe. Bom dia. Você tem que levantar, porque hoje a gente vai no... A gente vai no médico, né? Ver como a bebê está. Sim, amor. A gente vai sim. E já comprar umas roupinhas para mim, né, amor? Lá no hospital tem. Eles dão, né? Sim. Bom dia, mamãe. Ah, você acordou, meu amor. Bom dia, minha precisinha. Vamos lá, trocar de roupinha, tomar um banhozinho, que tal? Sim, eu quero tomar banhozinho, mamãe. Tá bom, meu amor. Vamos lá. Tomar um banhozinho. Mamãezinha, sua nenenzinha linda. Hi, 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 hi. Mas daqui um dia já vai sair... Daqui um dia já vai vir outra nenenzinha. Hum, eu não quero ela. Não pode, filha. Tem que querer sim. Ela vai ser sua irmãzinha. Ela vai brincar com você. Você não queria uma irmãzinha menorzinha do seu tamanho para poder brincar com você? Porque as meninas quase não tem tempo. Elas têm escola. Tem um monte de coisa. E a nenenzinha não vai ter nada para fazer. Então é só brincar com você. Ah, eu até quero uma amiguinha para brincar. Então, né, meu amor. Então não pode ser assim, não. Tá bom? Tá bom, mamãe. Não, gente, eu nem estou com fome. Eu posso tomar café da manhã depois. Hum, tá bom. Gente, eu já vou lá para o hospital. Menina, vocês vão com a gente? Ai, mãe, eu acho que eu vou. Ah, não. A gente tem muita coisa para fazer, mãe. Ah, tá bom. Não, acho que eu vou pôr um macacão igual assim. É, não parece muito, mas acho que eu não vou pôr, não. Eu vou pôr depois que eu tomar banho. Amanhã a gente vai ficar em casa mesmo. Então você cuida das armas e de vocês, filha? Hum, hum, eu quero ir. Ah, tá bom. Tá bom, meu amor. Então vamos. Tchau, crianças. Se conforme. Já já a gente está chegando aí, tá? Tá bom, mãe. Gente, agora elas estão indo para aí. Elas estão indo lá no hospital. Já pego umas roupinhas para a mãe. Também, né, gente? Porque... Não sei, ó. Porque, gente, eu esqueci. Esqueci, gente. Então eles chegaram aqui no hospital, né? Ai, 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 gente. Aí, chegaram. Chegamos, amor. Nós vamos aqui. Eu vou pegar uma cadeira de fósforo, tá, amor? Porque... É... Eu trouxe... Sei lá. Oi, moça. Tudo bem? Ah, oi. Eu vou só... Eu já vou atender vocês, tá bom? Eu só vou colocar essa menininha linda aqui. Que eu já vou atender vocês. Oi. Então, moça. Eu queria ver se meu bebê... Já está prestes na feira. Eu não sei o que ela... Eu quero ver como que ela está. Ah, claro. Vem aqui. Vamos fazer a outra ação aqui. Tá bom. Você já sabe quem que é? Sim, a menina. Menina? Aham, menina. Tá bom. Pode ir. Na verdade, a menina falou errado, moça. Desculpa. Pode ir. Ah, desculpa. Tá bom. Não tem problema, não, moça. Às vezes, você esquece mesmo. Sim. Vou sentar aqui, tá? Uhum. É... Senhor, você pode... Pode ficar aqui, tá? Uhum. Meu filho, pode sentar aqui? Pode. Vamos ver aqui sua bebezinha. Deixa eu ver. Bom, ela está bem. Ela está muito bem, tá, moça? Não... Ela não está mal, não. Olha, deixa eu ver o coraçãozinho dela. Seu coração... É, está tudo certinho, moça. Mas ela já vai nascer. Ela vai nascer. Que hora? Quando, moça? Praticamente, ela vai nascer agora. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, moça. É... Então, tá bom. É, você já quer fazer o parto agora? Uhum. Então, tá bom, moça. É... Você pode fazer o que eu tenho aqui? Claro. Onde ela deve... Onde eu devo ficar? É... Você pode ficar esperando lá naquela salinha, não? Ah, tudo bem. Eu sei o que... Minha filha. Mamãe, papai, mamãe... O bebê já vai nascer? O bebê, o bebê... Não sei. É bebê, filho. Na verdade, é menina. É menina mesmo. É, moça. Então... Deixa eu ver aqui mesmo. É... Deixa eu só... Deixa eu ver mais um pouquinho. Pra ver se tá tudo certo mesmo. Sim, moça. Ela vai nascer agora mesmo. Ela, né? Ela. É ela mesmo? Sim, moça. Oi, gêmeos. Não, é ela mesmo. Gente, eu tava falando tudo errado. Ai, gente. Eu não sabia se era menina ou menina. Não sei lá. Mas... Na verdade... Peraí, moça. Moça, você sabia de alguma coisa? De quê? Que ela é menina ou menina? Eu sabia que ela era menina. É... Era quantos menina ou menina ou menina? Bom, o que tinha lhe falado era uma menina. Vixe, mas eu acho que deve... A máquina deve ser que tava com problema, moça. Por quê? É gêmeos. Ai, meu Deus. Eu não acredito. E eles vão nascer agora. Então, você pode deitar aqui, tá? Ok. Gente, peraí. Eu vou pôr o emoji dela aqui, dela dormindo. E depois, gente, que os bebês nascerem, eu volto. Gente, olha aqui. Os bebês já nasceram. Olha aqui. Que gracinha, gente. Eu já vou acordar a moça ali, né? Nossa, que... Gente, eu tô andando aqui. Eu só vou colocar eles aqui, gente. Porque eu já vou lá chamar ela. Moça. Ah, ah. Peraí, gente. Ah, ah. O que que aconteceu? Os seus bebês já nasceram. Ai, meu Deus. Eu tô muito feliz. Uhul. Ai, moça. Onde que eles estão? Vem cá. Eu vou pegar uma cadeira de rodas. Uma cadeira de... Uma cadeira de rodas aqui pra você. Obrigada. De nada. Ai, que gracinha. Meu Deus. Que fofinha. Pode se sentar aqui. Ai, eu posso pegar, moça? Claro que pode. Ai, que lindo. Chama lá meu marido e minha filha. Tá bom. Eu vou chamar assim. Ai, eles são muito fofinhos. Que gracinhas. Ai, que eles nem mudam tanto trabalho. É, senhores. A... É... Os bebês já nasceram. Hã? Os bebês? Como assim? Essas gêmeas na ultração que vocês fizeram veio errado. Ah, que legal vai ter irmãozinhos gêmeos. Meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Eu vou quebrir até brincando com minha filha. Ai, eu tô tão feliz. Olha isso. Bem, ó. Ai, gente. Toda ela coloca a carinha errada. Mas eu não posso. Posso levar esses brinquedos pra mim, moça? Pode, linda. Ai, mamãe. Nossa, eles são muito fofinhos. Nossa, amor. Eles são lindos. São mesmo, né, amor? Oh, meu Deus. Bom, eu vou deixar vocês essas sozinhas, tá? Qualquer coisa, eu sou aqui. Nossa, eles são muito fofos, amor. A gente nem preparou a bolsa, nada. Verdade, amor. Você liga lá pras meninas. Tá bom. Filha, você não quer ir lá brincar? Não quer um negocinho? Amanhã é melhor deixar ela sozinha, não. Gente, as meninas não sabiam. Então elas não foram. Então elas só vão chegar lá. Ai, irmã, meu Deus. Eu tô muito ansiosa. Então, papai, acabou de ligar pra gente, né? Sim. Ai, misericórdia. Oi, pai. Oi, pai. O que que foi? Ai, a gente chegou aqui. Nossa, que gracinhas. Eles são muito fofos. Gente, vai pra próxima parte.